Há muita gente que pensa ser justo ao passar por uma prova, ao passar por uma dificuldade, por um sofrimento, abandonar a fé. Tem gente que fala, já não acredito mais em Deus, tais são os meus sofrimentos. Mas não é isso que a liturgia nos ensina no dia de hoje. Vamos prestar atenção naquilo que ela tem a nos ensinar. Estamos vivendo o Sábado de Aleluia, o Sábado Santo. No dia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo está sepultado. Como todos os outros homens, Ele passa pela morte e se encontra escondido. Trata-se de uma verdadeira prova de fé para os apóstolos. Na liturgia de hoje, nós esperamos a ressurreição, a ressurreição que será celebrada por ocasião da Vigília Pascal. Hoje nós acreditamos na ressurreição, mas é preciso levar em consideração que outrora, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando esses fatos se deram, os apóstolos não esperavam. Os primeiros que eram chamados a ser testemunhas da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo sabiam que Ele estava morto e não acreditavam que Ele ressuscitaria. Apenas uma, apenas uma pessoa acreditava na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que se diz que ela portava em si a Igreja Católica. A única que tinha a fé íntegra era ela, Nossa Senhora. A única a acreditar que Nosso Senhor ressurgiria das trevas da morte. Essa atitude de Nossa Senhora, por ocasião do Sábado Santo, nos dá uma lição muito importante. Todos nós passamos por trevas, passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos. Às vezes, trevas, dificuldades e sofrimentos no âmbito individual. Mas às vezes não, no âmbito maior. Às vezes nós percebemos que o nosso país está em crise, percebemos que o mundo está em crise, percebemos que a fé da Igreja está em crise. Como agir diante dessa situação? Há muita gente que pensa que provas como essa são suficientes para perder a fé. Mas não é verdade. É por isso que são provas. Quando passamos por provas, devemos justamente provar o que é a verdade. Devemos provar a virtude. Quando passamos por provas, devemos imitar Nossa Senhora e nos mantermos íntegros em nossa fé. A liturgia de hoje, sendo vista debaixo da perspectiva de Nossa Senhora e da fé dela, nos dá uma lição nesse sentido. Na hora da prova, aumentar a fé, aumentar a virtude, crescer no amor a Deus. Vamos pedir muito especialmente no dia de hoje a Virgem Santíssima, Mãe Dolorosa, Mãe cheia de esperança, que nos conceda a graça de esperar em Deus nos momentos de dificuldade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.